Fala pessoal tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Hoje dia 4 de março de 2024. Aqui abaixo BR 381 duplicada. Há muito tempo esse pedaço aqui é duplicado, local que nós estamos. O quilômetro ao 330, aqui em Nova Era, Minas Gerais. Esse sentido que esses veículos estão descendo, sentido ao Vale do Aço. E lá à frente nós vemos a parte da BR 381, a qual não é duplicada, a pista simples de bom dia. Aqui em Nova Era, tem esse privilégio dos motoristas utilizar essa parte que foi duplicada. Não lembro qual época que foi inaugurada ou foi feita essa duplicação aqui. Quando não tinha essa duplicação, passava-se por dentro dessa cidade aqui de Nova Era. Vou fazer um giro aqui para você que não conhece. Fique conhecendo aí Nova Era. Fica pertinho aqui de João Molevati. Faz divisa aí com Antônio Marcos Dias, Bela Vista de Minas. Olha aí, o rio Piracicaba e corta a cidade. Quando tem cheias, esse rio é que sobe e muda essas casas aqui que estão próximas à cidade. E essa ponte aqui ó, a água chega a passar por cima dela. Tem esta ponte e tem essa ponte aqui também ó. Bonito né? Olha o fundo que parece que tem um loteamento novo. Então isso aqui é parte da cidade aí de Nova Era. Vou levar vocês até o local onde está sendo feito uma obra da empresa LCM aqui na BR 381. Esse trecho também teve um problema aí de afundamento de pista, perto de pista, próxima curva ali da Gruta de São José. Vou deslocar aqui ó. Toda parte aqui é duplicada tá? Porta aí Nova Era. sentido aqui eu já mostrei, falei que é o sentido ao Vale do Aço. Essas carretas aí, essas duas juntas, seguindo ao Vale do Aço. Pra cá, sentido aí a Belo Horizonte ou então ao Espírito Santo né? Caso alguém queira chegar em João Molevati e entrar pela BR 262. hoje o tempo tá nublado, início no mês de Março e vamos mostrar pra vocês ali embaixo. Vamos chegar até lá né? Dá pra nós vermos lá o fundo daquela carreta vindo. É bem ali próximo que tá ocorrendo uma obra. O local aqui é uma descida bastante índia. Depende muito da utilização dos freios, dos caminhões. Então você que vai utilizar aqui ó, carreteiro aí, tomar muito cuidado. Coisa que requer bastante atenção. Vários acidentes têm ocorrido aqui neste ponto. Gruta São José, Curva de São José. E tem uma câmara instalada aqui na casa do senhor. Que sempre registra os acidentes aí ó. Mais um bairro aqui de Nova Era. Olha essa parte que foi duplicada aqui ó. Por baixo nós temos bastante terra, mas não é erosão. Já tinha visto esse vídeo, algum vídeo mostrando essa parte de baixo aqui ó. É o local onde que foi duplicado há algum tempo. Eu não recordo porque muitos anos a gente passa por aqui. Então eu não sei quando que foi feita essa obra. A BR 381 precisa ser duplicada urgentemente e precisa ser colocada aos locais. Principalmente em descida uma área de escape. de Belo Horizonte até Governador Valadares, 304 km. Dos 100 km que serão duplicados, já temos 38 de São Gonçalo até Caeté. Nós precisamos aí pedir ao Denise que instale algumas áreas de escapa igual dos caminhões, ônibus aí. Caso venha perder os freios né. Evitar acidentes aí. Acidentes ocorrem. Sempre estamos falando isso. E essa aqui é a curva da Gruta São José. Que é muito perigosa tá. Principalmente se caso estiver chovendo. Início de chuvas aí. E a mistura de água com óleo. É complicado, ó. Esse carro. Esses carros aí. O preto e cinza. Descendo aí. Neste ponto aqui que acontece a maioria dos acidentes, ó. Bem aqui nessa curva. Tem que ter bastante cautela. E nesta casa aqui, ó. Casa do mundinho. Acho que é isso mesmo. Mundinho. Aonde que tem uma câmera. E essa câmera capta além das imagens. Capta o áudio dos acidentes. Ela fica bem aqui, ó. Olha ela aí, ó. Essa câmera que registra todos acidentes. Inclusive um acidente que teve aqui de uma carreta. Uma vítima fatal. Ela registrou. Bem aqui é que ocorreu o acidente. E aqui à frente a empresa LCM. Está fazendo aí uma obra de recuperação da pista. Bem neste ponto aqui, ó. Hoje o pessoal deve estar de folga, né? Estão trabalhando, não. Tem uma máquina que estava aqui semana passada. Não sei se ela se encontra aqui à direita. Mas este ponto aqui, ó. Prestar bastante atenção. Há um afunilamento aqui, ó. Você que vai vir velocidade depois da curva. E começar a fazer a ultrapassagem. Você pode tomar bastante cuidado. Aqui é o ponto onde eles estão jogando essa terra aí, ó. Para recuperar essa parte do talude. Inclusive teve chuvas aí que houve já essa erosão. E a máquina está aqui, ó. Paradinha aqui, ó. O sentido aqui é Belo Horizonte, tá? Belo Horizonte. A parte duplicada aí compreende somente aqui em Nova Era. Vamos dar um giro na máquina aqui. Vamos retornar. Aonde que ela está tirando a terra. Está jogando ali na BR. Quilombo 330. E aqui é a subida. Olha aí, ó. Que perigo. Pessoal, é isso aí. Mais um vídeo para vocês aí. Peço a você que não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. Comente. O canal tem crescido. Agradeço a todos vocês. Passamos aí dos 5 mil inscritos. Obrigado a todos. Que têm contribuído aí para o crescimento do canal. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Fui! Tchau, tchau.